Mesmo a EA Esportes tendo melhorado os goleiros em relação ao FIFA 21 para o 22, eles ainda estão muito desbalanceados. Você no Ultimate Team compra um goleiro super caro, ele toma frangos. Você no modo carreira contrata um super goleiro, ele não pega nada. Isso acontece com uma certa frequência. Então eu decidi criar o super goleiro para o FIFA 22. Um goleiro tudo 9'9 com 2 metros de altura. Será que ele toma muitos gols? Apresento para vocês o Beatrizo Chuloso, que é o nosso goleirão tudo 9'9, o goleiro perfeito. Será que ele pega tudo? Vamos descobrir no vídeo de hoje. O meu nome é Alisson, você está no BGFUT, não é inscrito? Se inscreva no nosso canal para muito conteúdo de PS, FIFA, gols, UFL, muito conteúdo dos jogos de futebol, você encontra por aqui. Bom, além de deixar o goleiro tudo 9'9, eu deixei a habilidade do goleiro 100%. Mexi nos sliders do FIFA e deixei os goleiros com o máximo de habilidade possível. Ou seja, era por esse cara não tomar gols com facilidade. Mas a verdade é que os goleiros no FIFA, cara, são tristes demais. Ele, sinceramente, parece um goleiro comum. Parece um goleiro normal ou um goleiro informe. Parece um informe do Alisson, parece um informe do Courtois. Não parece que tem tudo 9'9. Então, realmente, não vale investir em goleiro no FIFA. Seja no modo Ultimate Team, seja no modo carreira. Contrate um goleiro mais ou menos que você gosta na vida real, porque no FIFA, goleiro, infelizmente, não faz diferença. Navas. A questão também do Donnarumma, que muita gente utiliza no Ultimate Team, mas ramela muitas vezes. Tipo, não faz diferença. Ele até consegue fazer algumas defesas legais, alguns chutes de média distância. Parece que ele absorve a bola. A bola tá vindo perto dele e perde força. Ele consegue segurar. Parece tipo um negócio de anime. Isso acontece. Mas ele não é diferenciado. Ele não fez nenhum, absolutamente nenhum milagre em 8 partidas que eu joguei com ele. Foi interessante de observar que o chute colocado de longe, de mega longe, é uma grande arma no FIFA 22. E não adianta. Não tem goleiro que resolva esse goleiro mesmo. Nessas partidas que eu joguei, eu não consegui chutar tanto de longe. Mas quando eu consegui, sempre a bola levou perigo pra ele. Ele raramente fez uma defesa. Ou seja, isso é um bugzinho do jogo. Não interessa o goleiro que você tenha. Se você chutar de longe, colocado, você vai ter muita, mas muita chance de fazer gol. As conclusões que dá pra tirar desse experimento são. 1. Não adianta você mexer nos sliders do jogo. Ou melhor, adianta pouco. Recomendo sim que você que jogue offline, coloque nos 100 os goleiros. Um inscrito do canal tinha falado isso. Ah, eu coloco os goleiros nos 100. E eu pensei, esse cara tá maluco. Super goleiros? Não. Não tem super goleiros coisíssima nenhuma. Outra conclusão. Temos poucas animações para bons goleiros e para goleiros frangueiros. Sim, temos animações específicas para a habilidade de cada goleiro. Mas são poucas. Para você que joga modo carreira, o que você pode fazer, de fato, para melhorar e deixar um pouco mais realista, é tirar a precisão do chute da máquina. A força do chute, a precisão do chute da máquina. Isso sim, de fato, vai dar uma melhorada. Já fiz um vídeo sobre isso. Vai estar passando no card de como você mesmo aí consertar o modo carreira que a EA Sports se esforça para estragar. Bom, galera, esse foi o experimento. Eu confesso que eu me surpreendi negativamente. Eu esperava mais dos goleiros. Eu pensei, poxa, vou ver novas animações, pontes incríveis, vários milagres. Nada disso aconteceu. Para mais experimentos e vídeos de FIFA e de PES, se inscreva no nosso canal. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho